Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Dos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Pois Deus está cuidando de mim Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou o meu interior com sua glória Pintou o meu interior com sua glória Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Minha história e ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Um Deus Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Dei minha vida por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho Eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Meu filho Amo você Meu filho Amo você A CIDADE NO BRASIL Quem vê meus olhos, não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés, não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos, não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver Eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu sou uma princesa Filha de um rei Que me ama tanto Eu vou viver Na cruz Na cruz por mim morreu Mas ao terceiro dia reviveu Subiu ao céu Mas nunca me deixou Ele foi preparar No seu reino meu lar E é pra lá que eu vou Eu vou morar Eu vou morar no reino No reino sem fim Eu vou vular com os anjos Louvando ao rei assim Eu vou morar no reino No reino sem fim Eu vou vular com os anjos Globando ao rei assim Santo, 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 santo Santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o meu rei Glória, 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 glória Ao que venceu pra sempre a fé Pra sempre a fé Pra sempre a fé Eu sou um príncipe Filho de um rei Que me amou tanto Na cruz por mim morreu Mas ao terceiro dia reviveu Subiu ao céu, mas nunca me deixou Ele foi preparar no seu reino o meu lar E é pra lá que eu vou Eu vou morar no reino No reino sem fim Eu vou voar com os anjos Louvando ao rei assim Eu vou morar no reino Eu vou morar no reino sem fim Eu vou voar com os anjos Louvando ao rei assim Santo, 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 santo Santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o meu reino Glória, 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 glória Glória ao que venceu Pra sempre a fé Pra sempre a fé Pra sempre a fé Eu vou morar no reino Eu vou morar no reino No reino sem fim Eu vou voar com os anjos Louvando ao rei assim Santo, 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 santo Santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o meu reino Glória, 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 glória Ao que venceu Pra sempre a fé Pra sempre a fé Príncipes e princesas Louvem ao Senhor Quem te via por fora Não tem ideia do tamanho Que você é por dentro Não sabe a grandeza da história Que Deus está escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo Quem te vê agora Com a lente do presente Julga todo o teu fracasso Mas sabe aquela promessa Que Deus fez no passado Está chegando o tempo O que Deus falou Vai se cumprir Só não desista agora Ostras felizes Não fazem joias Só quando feridas Enfeitam história Assim é a vida Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra Com joias no céu Ramos bordados Produzem mais flor São pouco de tempo E volta a cor Ligado à videira Verá sua paz Enquanto te ferem Você cresce mais Quem te vê por fora Não tem ideia do tamanho Que você é por dentro Nem sabe a grandeza da história Que Deus está escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo Quem te vê agora Com a lente do presente Julga todo o teu fracasso Mas sabe aquela promessa Que Deus fez no passado Está chegando o tempo O que Deus falou Vai se cumprir Só não desista agora Ostras felizes Não fazem joias Só quando feridas Enfeitam história Assim é a vida De quem é fiel Ferido na terra Com joias no céu Ramos bordados Produzem mais flor São pouco de tempo E volta a cor Ligado à videira Verá sua paz Enquanto te ferem Você cresce mais Não desista Não pare Fiel é quem te prometeu É só confiar em Deus É só confiar É só confiar Não desista Não pare Fiel é quem te prometeu É só confiar em Deus É só confiar em Deus É só confiar Só um pouco de tempo E volta a cor Ligado à videira Verá sua paz Enquanto difere Enquanto difere Você cresce mais Você não é O que pensam sobre você O que pensam sobre você Você não é Você não é As mentiras que o inimigo Tenta assoprar Tenta assoprar em teus ouvidos Você é O que Deus pensa Sobre você Você é O que Deus diz sobre você E o que Ele diz Não volta atrás Antes do ventre Antes do ventre Você foi gerado No coração No coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai Que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai Que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você não é o que pensam sobre você Você não é o que dizem sobre você Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em Deus ouvi Você é o que Deus pensa sobre você Você é o que Deus diz sobre você E o que me diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado no coração de um mar Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Deixa o pai te abraça 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 Deixe o Pai te abraçar, agora Deixe o Pai te abraçar, receba esse abraço Deixe o Pai, deixe o Pai, deixe o Pai, deixe o Pai te abraçar Receba esse abraço de amor agora Você tem um Pai que te ama Um Pai que se importa, um Pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um Pai que te ama Um Pai que se importa, um Pai que não te rejeita Ele te abraça agora Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Tá doendo Tô sofrendo Mas eu tô aprendendo a confiar Tô ferido Atingido E o coração pulsando devagar Eu me sinto provado como um Jó Que encontrou um caco no meio do pó Eu sou esse caquinho caído no chão Mas há que eu aprendo uma grande lição Que nada é tão pequeno que não se possa usar Caquinhos também servem para aliviar Essa lição Jó aprendeu Posso me sentir um caco Posso me sentir um caco Mas sou instrumento Nas mãos do meu Deus Se o homem joga fora Deus não joga Onde ninguém se importa Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Se o homem joga fora Deus não joga Onde ninguém se importa Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Ele usa você Ele usa você Ele usa você Ele usa você Eu me sinto provado Como um Jó Que encontrou um caco no meio do pó Eu sou esse caquinho caído no chão E há que eu aprendo uma grande lição Que nada é tão pequeno que não se possa usar Caquinhos também servem para aliviar Essa lição Jó aprendeu Eu posso me sentir um caco Mas sou instrumento Nas mãos do meu Deus Se o homem joga fora Deus não joga Onde ninguém se importa Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Se o homem joga fora Deus não joga Quando ninguém se importa Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Tá ferido, mas Deus tá usando Atingido, mas Deus tá usando Tá fraquinho, mas Deus tá usando Ele ama você Se o homem joga fora Deus não joga Quando ninguém se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Se o homem joga fora Deus não joga Se o homem joga fora Quando ninguém se importa Ele se importa Se a vida te quebrou em pedacinhos Saiba que Deus é um dos acaquinhos Ele usa você Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo Que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Eu ia te encontrar Meu filho Me impedir Me impedir de te amar Me impedir de te amar Filho, dei minha vida por você E eu não te fiz Para viver assim tão longe Sim Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Usa essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Meu filho Meu filho Amo você Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Por você Eu te amo tanto Eu te amo tanto 室 Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir de te amar Você não é o que pensam sobre você Você não é o que dizem sobre você Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos Você é o que Deus pensa sobre você Você é o que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você não é o que pensam sobre você Você não é o que dizem sobre você Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos Você é o que Deus pensa sobre você Você é o que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Deixa o pai te abraçar 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 Agora Deixa o pai te abraçar Receba esse abraço Deixa o pai Deixa o pai Deixa o pai Deixa o pai te abraçar Receba esse abraço de amor agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem E ver meus olhos Não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tenho tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com o teu amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Você não é O que pensam sobre você Você não é O que dizem sobre você Você não é As mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos Você é O que Deus pensa sobre você Você é O que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado Lembre-se de quem você é Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você não é O que pensam sobre você Você não é O que dizem sobre você Você não é As mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos Você é O que Deus pensa sobre você Você é O que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado No coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Deixa o pai te abraçar 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 Deixa Receba esse abraço Deixa o Pai, deixa o Pai, deixa o Pai, deixa o Pai te abraçar Receba esse abraço de amor agora Você tem um Pai que te ama Um Pai que se importa Um Pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um Pai que te ama Um Pai que se importa Um Pai que não te rejeita Ele te abraça agora Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Quem te vê por fora Não tem ideia do tamanho Que você é por dentro Não sabe a grandeza da história Que Deus está escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo Quem te vê agora O alente do presente julga Todo o teu fracasso Mas sabe aquela promessa Que Deus fez no passado Está chegando o tempo O que Deus falou vai se cumprir Só não desista agora Ostras felizes não fazem joias Só quando feridas enfeitam história Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra com joias no céu Ramos bordados produzem mais flor Só um pouco de tempo e volta a cor Ligado à videia haverá sua paz Enquanto te ferem você cresce mais Quem te vê por fora Não tem ideia do tamanho Que você é por dentro Nem sabe a grandeza da história Que Deus está escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo Quem te vê agora Com a lente do presente julga Todo o teu fracasso Mas sabe aquela promessa Que Deus fez no passado Está chegando o tempo O que Deus falou vai se cumprir Só não desista agora Ostras felizes não fazem joias Só quando feridas enfeitam história Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra com joias no céu Ramos bordados produzem mais flor Só um pouco de tempo e volta a cor Ligado à videia haverá sua paz Enquanto te ferem você cresce mais Não desista, não desista, não pare Fiel é quem te prometeu É só confiar em Deus É só confiar Não desista, não pare Fiel é quem te prometeu É só confiar em Deus É só confiar Ostras felizes não fazem joias Só quando feridas enfeitam história Assim é a vida de quem é fiel Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra com joias no céu Vamos rodar Só um pouco de tempo e volta a cor Ligado à videira haverá sua paz Enquanto te ferem você cresce mais Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo Que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu De mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Um filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho Eu inspirei Um compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho Amado Amo você Amo você Amo você Amo você Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu filho Amo você Amo você Amo você Eu te amo tanto Amo você Nada meras Morri em seu lugar Queformation Filho Nada irá Impedir de te amar Amo só Muito louca Amo sua Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Dos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou o limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Eu lembro para mim Pницу A gasolina 請